O ornato de Budorreste, então, não, tá vendo, se fecha esse metal, logo aí nesse chineiro. E se vocês podem saber, né? Logo aí nesse chineiro, mas eu fiz uma carga, uma carga ali, é para conseguir, para ganhar a gestão. Quando aí é a doutora, é assim, então, se projeta e se...